Desenho lá no céu Com a letra do seu nome assim Vem pra mim, meu benzinho docinho Olha lá no céu, benzinho Como um pouco e um passarinho Vejo doce feito mel Prometo te levar ao céu Quero um amor simplesinho Dançar de rosto coladinho Sentir de perto o seu cheirinho Falar no teu ouvido assim Quero te dengar, benzinho Ter o seu colo pra dormir Ficar de coxinha assim Viver esse amor simplesinho Voa, voa, passarinho Voltar pra casa com o meu benzinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desenho lá no céu Com a nuvem de papel Com a letra do seu nome assim Vem pra mim, meu benzinho docinho Olha lá no céu, benzinho Como um pouco e um passarinho Vejo doce feito mel Prometo te levar ao céu Quero um amor simplesinho Dançar de rosto coladinho Sentir de perto o seu cheirinho Falar no teu ouvido assim Quero te dengar, benzinho Ter o seu colo pra dormir Ficar de coxinha assim Viver esse amor simplesinho Voa, voa, passarinho Voltar pra casa com o meu benzinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha lá no céu Viver esse amor simples viu kadar E o seu amorsh 당연희 Viver esse amor Além de E aí Era